Deixa eu falar pra você aqui, a dona Maria da Conceição, dona Esmeralda Maria da Conceição, de 61 anos de idade, que foi assassinada na cidade de Beneditinos, ali na região entre Altos, Pau d'Arco e Alto Longar, o principal acusado de 20 anos de idade, ele foi preso, graças a Deus. Nós temos aqui imagens pra você, coloca no ar, Fabrício. Olá, Valberto Dourado, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. Pois é, Valberto, este caso é um caso que, como acompanhamos aí na matéria, chamou bastante a atenção, porque o corpo dessa mulher foi encontrado na tarde do domingo, que provavelmente o homicídio possa ter acontecido no decorrer da noite, mas nós estamos voltando agora com atualizações neste caso, conversando com o delegado Marcelo Leal, que é o titular da gerência de polícia metropolitana e, delegado, após as investigações e a resposta muito rápida, a polícia já chegou pelo menos a dois suspeitos deste caso. Quais são as informações de momento que o senhor já tem deste caso? Bem, boa tarde. Na tarde do domingo, o corpo foi encontrado, voltaram às 16 horas e a Polícia Militar já começou algumas diligências lá na cidade, culminando ontem também com o apoio da Polícia Civil na captura de dois indivíduos, um dos quais mantinha um relacionamento amoroso com a vítima. Entretanto, durante as investigações que foram levadas a cabo lá durante a autuação em flagrante, a autoridade verificou que apenas um daqueles indivíduos havia efetivamente participado do homicídio da senhora Esmeralda. Então, o delegado Paulo Nogueira, que é o delegado titular da delegacia de Alto Longar e também responde por Beneditinos, achou por autuar aquele indivíduo, indivíduo mais jovem, inclusive. Ele foi autuado, confessou a prática do crime, não deu razões razoáveis para o cometimento daquele homicídio de forma tão grotesca, mas efetivamente estava preso e já à disposição da justiça para responder por esse homicídio com a qualificadora de feminicídio. Ele confessou a prática do crime, todavia ele estava bastante confuso no momento do interrogatório, não deu razões plausíveis para tamanha brutalidade para aquele homicídio. Então, assim, como é um indivíduo que tinha feito uso de bebidas alcoólicas, possivelmente também uso de drogas, ele não tinha razões razoáveis para cometer esse crime. Todavia, Tony, uma coisa que chama a atenção local é que a vítima estava despida, estava nua, completamente nua. Nós estamos aí na dependência do laudo pericial para verificar se houve ou não algum tipo de violência sexual. Em se comprovando a violência sexual em autoridade policial no prazo do inquérito, nesse caso 10 dias, ele vai poder indiciar esse indivíduo também pelo estupro. E o que nós dependemos do local do crime, que o local do crime é muito importante, como costuma dizer o delegado Bareta, é algo que fala de fato. Nós cremos que pode ter, uma das hipóteses levantadas é que pode ter tido algum tipo de recusa sexual por parte da vítima em manter algum tipo de relacionamento sexual com aquele indivíduo e a recusa dela pode ter causado nele algum tipo de raiva, a tal ponto que ele acabou ceifando ali a vida daquela senhora. Muito obrigado, Tony Silva. E é isso aí, gente. A resposta está sendo dada. E tem que ser desse jeito, dessa forma e dessa maneira mesmo. Obrigado.